Olá meus unicornios, tudo bem? Saudades que eu tava de gravar vídeo pra vocês Fazia uns dias que eu não gravava vídeo E esse vídeo vai demorar um pouquinho pra sair Porque meu computador Meu gato é o carregador do computador Então eu comprei outro, mas ainda não chegou Eu comprei pela internet Mas eu só queria dar esse avisinho Pra vocês saberem porque que os vídeos estão meio atrasados Mas enfim, hoje eu vim aqui gravar um vídeo super legal Que é como gravar um musicale perfeito Vou ensinar truques e dicas E vou fazer um musicale aqui pra vocês Ok? Então, vamos começar? Ó, o musicale que eu vou estar gravando Vai ser dessa música aqui, ó Tô cantando aqui, gente Enfim, vocês já devem conhecer Pra quem quer saber, meu musicale é Malu Altman Igualzinho ao nome do meu canal Só que tudo junto, ok? Todas as minhas redes sociais são Malu Altman Então, agora vamos para o musicale que é o mais importante Vou começar Botei no modo rápido Que depois você grava lento e fica rápido no final No começo eu vou fazer gestos Na verdade a minha coreografia é baseada toda em gestos Vai falar primeiro Vai fazer um oh-oh E fala uma palavra e depois fala Maybe it's so cool Eu não sei falar as lentes Daí eu vou fazer assim Maybe it's so cool, acho que é Eu vou fazer assim Uma... Tipo uma... Ondinha E eu mexo o celular junto, ok? E daí para de gravar Só que antes de parar de gravar A gente vai fazer assim Maybe it's so cool E vira para o lado do celular E para de gravar Parei Agora eu vou trocar de laço Depois vocês vão entender Por que eu estou trocando de laço Vou botar esse outro lindo Da Viva Laço Vou me mexer aqui Desculpa se eu estiver sendo cortada E vou aparecer E vou falar Maybe it's the hand seat E vou fazer assim Certo? E daí eu vou virar para o... Para o outro lado O celular, ok? Eu venho Agora eu troco de laço de novo Eu vou empurrar mais para trás Agora falou Maybe it's the past life E eu fiz assim para cima Uma ondinha para cima E agora eu vou dar um giro Eu parei E vou fazer assim Vou vim daqui E vim até aqui Parar de gravar Voltar para frente E fazer o próximo gesto Agora eu troco de laço Rapidão Vou até por esse Mas não precisa ser necessariamente laço Pode ser todo Qualquer coisa Morreu Qualquer outra coisa Agora eu venho de baixo E continuo Vou falar Maybe it's the hand seat Eu acho Agora eu vou puxar para esse lado Ok? Vou pegar esse laço aqui Agora eu vou falar Maybe it's the good Eu acho que é alguma coisa assim Eu vou fazer o giro de novo Troco E agora eu vou começar A repetir os laços Agora eu vou falar Maybe it's the dance Like Eu vou puxar para esse lado O meu celular E vou fazer aquele esquema Só que a gente tem aqui Agora eu vou falar Maybe it's the beauty queen Eu vou fazer o giro de novo Troca o laço Galera Deu Vamos ver como é que ficou Agora eu vou dar algumas dicas Quando você publica um musical Que foi gravado na luz boa Na luz natural Eu recomendo vocês usarem Um filtro pop Que é um dos únicos Que eu gosto no musical Outra dica Se você não quiser Que apareça Quem foi inspirado Eu acho meio bobeira Mas tudo bem Você grava um vídeo Salva no privado E se pega o áudio Do vídeo que você salvou No privado Daí publica Daí não vai aparecer nada E agora eu vou falar Alguns perfis Que eu gosto muito No musical Eu gosto muito desse Ó São de duas gêmeas Ó o gulzer Tá bom? Gosto muito também Da Alice Cereja Ela é brasileira Gosto muito Da Liz and Lena Só que eu não tô achando O perfil delas aqui Nos que eu sigo Porque não tá carregando Mas enfim Gosto muito dos Da VTube Também Gosto muito Dos Desse aqui Deixa eu achar Que é uma menina Que ela usa uma trança Que vem alto E uns laços Grandes Tipo meu Eu adoro Os musicales dela Ela Eu acho que ela dança Tipo Dança doceirinha Ó Achei Esse aqui Também super Recomendo Então gente Esse foi o vídeo Já sabe né Tá aqui o dedo E não gostei Não vai cair o dedo Gente Preguiça essa Se inscreva Aqui embaixo No canal Me siga nas minhas Redes sociais Tudo Tudo Malu Altman Que as vezes Eu esqueço de botar Na tela Daí é a vida Se quiserem Mais vídeos De truques Do musical Eu tenho vários Aqui ó Na mente Eu posso trazer Algumas amigas Minhas também Pra gravar Por exemplo A Marina Eu também gosto Muito do musical Delas Vocês podem seguir A Marina Ela tá com Quase 20 mil Seguidores Então sigam lá Ajudem ela Gosto muito Da Duda Da Maria Julia Da Pietra Da Rafa De vários Nem vou falar aqui Porque tem muitos E lembrem que tá rolando O sorteio Um beijão E tchau